A semana de manifestações da UFPR teve ainda a visita de senadores e alguns deputados federais ao Conselho Universitário na segunda-feira. Na terça, foi a vez do reitor Ricardo Marcelo Fonseca ir até a Câmara Municipal de Curitiba para buscar o apoio dos vereadores da capital. E neste mesmo dia, centenas de estudantes foram às ruas para um diálogo com a comunidade, falando e mostrando a todos um pouco do que acontece dentro da UFPR. A mobilização conseguiu reunir os mais diversos setores da universidade, assim como todas as classes envolvidas. O momento é delicado e para nos ajudar a entender um pouco mais o que aconteceu nesta semana, nós recebemos o cientista político e pesquisador da UFPR, Gustavo Biscaia de Lacerda. Olá, Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Então, para começar, dando um pouco desse cenário, você como cientista político, qual que é a sua visão pela decisão dos cortes de verba na educação? Acho que é desastroso, é terrível. O ministro Abraham Weintraub decidiu inicialmente com uma forma de punição, completamente arbitrária, completamente arbitrária. Os políticos, os agentes políticos, ministros, presidentes, governadores, sempre tem um campo de ação discricionária, que eles podem tomar decisões. Mas tem que ter parâmetros, considerando o bem comum, políticas públicas e assim por diante. A decisão inicial de cortar verbas, de contingenciar verbas contra a Federal da Bahia, a Federal Fluminense e a Universidade de Brasília foi como punição. Não obedeceu a nenhum critério técnico de política pública. Como isso, ele estaria sujeito a processos administrativos disciplinários. Então, ele resolveu ampliar para todas as universidades cidadãs, todas as instituições públicas de ensino superior. Então, inicialmente, foi uma punição, ele, como dizem, recuou para frente, aumentou a aposta e está dizendo aí que é contingenciamento, usando jogos de palavras, dizendo que não é corte, é contingenciamento. Mas, enfim, é arbitrário, é punitivo, porque as universidades são foco de oposição ao governo atual. Então, fica uma situação muito ruim. Como isso não obedece a nenhuma racionalidade técnica efetivamente, é um valor arbitrário com um corte, um valor punitivo, então é desastroso. É ruim para as universidades que são incapazes de realizar um planejamento efetivo. Os recursos disponíveis para as universidades já são curtos. Agora, nós temos uma previsão de funcionar somente até o início do segundo semestre de 2019, então não há o que fazer. Como que eu avalio? De novo, é um desastre completo. Certo. E, nesse momento, é preciso o apoio do poder público para resolver essas questões. E qual que é a importância das figuras políticas paranaenses nesse cenário, os deputados, vereadores, senadores? É central. É central. É difícil falar do atual governo, da atual presidência da república, do atual ministro da educação, sem fazer referência à personalidade do presidente da república. Ele é muito específico na sua personalidade. Se não houver uma pressão pública da sociedade civil, mas também dos atores políticos, senadores, deputados, governadores, se não houver uma pressão muito clara dos políticos sobre o presidente da república, ele não vai mudar de posição. Já é difícil ele mudar quando os assessores mais próximos sugerem que ele mude de opinião, naquilo em que ele já tem uma opinião muito formada. Se não houver uma pressão muito clara, muito ampla, muito articulada, as coisas não vão melhorar. Isso é muito claro. No caso da educação aqui no Paraná, historicamente as elites paranaenses sempre apoiaram a UFPR, o ensino superior. A UFPR foi criada em 1912 como um projeto das elites, um claro projeto das elites para o desenvolvimento político, econômico ou social do Estado. A Gazeta do Povo, por exemplo, que historicamente tem um perfil conservador, se põe contra as pautas ditas progressistas. No que se refere à UFPR, ela se põe quase que incondicionalmente a favor da UFPR. É exemplar e é excelente isso. Em diversos momentos os políticos paranaenses já se alinharam, já se perfiliaram, a despeito de disputas partidárias, já se manifestaram a favor da UFPR. Agora é mais um momento de haver uma união dos políticos paranaenses, senadores, deputados, prefeitos, governadores, secretários e assim por diante, não é em favor, não é em benefício da UFPR, mas em benefício do ensino superior do Paraná e do Brasil de modo geral. É importante lembrar que é do Paraná porque nós temos aqui três ou quatro instituições de nível superior. A UFPR, o IFPR é o NILA lá em Foz do Iguaçu, UTFPR, antigo Cefete, e temos ainda alguns campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, que pega os três estados da região sul. Então é necessário apoio e união de todos os políticos paranaenses em defesa do ensino superior público. E esse corte na educação, ele pode trazer uma imagem negativa para o Brasil internacionalmente? Não, apenas pode como já está trazendo. Aquilo que dizem, não há futuro para nenhum país, especialmente em uma sociedade de tecnologia, de trabalho, da informação, do conhecimento, se não houver investimento na educação. Educação não é só o conhecimento técnico, para virar torneiro mecânico, para virar médico, para virar engenheiro. É o conhecimento do mundo, da realidade, da compreensão da realidade. Todos esses conhecimentos interagem entre si e eles produzem a criatividade que melhora, não somente a economia, como a vida das pessoas, gera bem-estar. Bem, o Brasil é um país, não é mais subdesenvolvido, é um país em desenvolvimento. Nós temos enormes déficits em todas as áreas da realidade social. Se nós cortamos de maneira discricionária, brutal, arbitrária, uma quantidade enorme das verbas públicas para a educação, o impacto sobre o nosso futuro é dramático. Bem, o Brasil é um ator global, efetivamente é um ator global, em termos de conhecimento, em termos de manutenção do meio ambiente, em termos de manutenção da paz internacional. Se o Brasil não preserva, não cuida do seu futuro, que é a educação, nós estamos arriscando não apenas a nossa vida, mas como a vida do mundo inteiro. Países pequenos que têm dificuldades políticas, muitas vezes não têm grandes reflexos sobre a política internacional. Mas o Brasil é um país grande, é um país continental, integra os BRICS, as grandes economias do futuro do mundo. Distúrbios internos em grandes economias, em grandes países, têm reflexos internacionais muito claros. Então, é uma questão de imagem, é uma questão de respeito, é uma questão de valorização e é uma questão da estabilidade internacional mesmo. Então, de novo, é desastroso. Perfeito. E as relações de poder entre o Ministério Público, que diz que o corte é inconstitucional, enquanto o Executivo demanda esse corte e o Legislativo condena esse corte, há um equilíbrio entre essas narrativas? Bem, evidentemente não há. Essa haverá uma disputa. Essa disputa, ela é política e ela vai se resolver de maneira política, por meio de negociações, de conversas. Quem vai vencer? Bem, em primeiro lugar, eu não sei se é possível falarmos que algum grupo vai vencer de maneira inconteste. Você citou aí três atores, o Ministério Público, o Legislativo e o Executivo. Falta o Judiciário. É uma negociação entre essas quatro instâncias. O resultado final vai ser um acordo, não um acordo de politicagem, de politicália, mas vai ser uma negociação entre essas instâncias. Quem que vai vencer? Eu acho que ainda vai demorar para termos um resultado. O Ministério Público é o guardião do interesse público, o guardião da lei, mas é o guardião do bem público. Todas as instâncias deveriam ser os guardiões, os representantes do bem público. Mas, enfim, isso aí vai ser disputado no Supremo Tribunal Federal e os ministros do STF é que vão dar a última palavra. Isso se chegar até uma negociação lá no STF, até uma decisão do STF. Pode ser que o Poder Executivo, o Ministério da Educação, recue dessa decisão. Pode haver negociações no âmbito do Parlamento, da Câmara dos Deputados e assim por diante. Bem, a pergunta que você fez foi, há um equilíbrio? Claramente não há. Isso é um tema de disputa. E você perguntou agora o que os parlamentares, os políticos paranaenses podem fazer. A ideia é que os políticos paranaenses aumentem a instabilidade, aumentem o desequilíbrio disso. Se unam para, no Parlamento, até no âmbito do Executivo, façam pressão para reverter esse corte, o contingenciamento, a expressão, o que que irão dar? Revertam essa decisão. Certo, então Gustavo, nosso tempo está acabando, então muito obrigado pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. A gente agradece bastante, é um momento que estamos precisando dessas ideias. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. E também uma ferramenta interessante para quem quiser observar o real impacto dos cortes de verbas nas universidades, foi disponibilizada pela Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil. Chama-se Painel dos Cortes. Você pode acessar o site da instituição para visualizar o material. E aí E aí